Deixo Amor Levar Deixar que o amor conduza aquela situação Boa parte da influência da minha vida musical e principalmente desse disco São trabalhos internacionais, trabalhos de artistas em sua grande maioria norte-americanos ou ingleses Como eu já disse, Paul McCartney, Jim Cullum, John Mayer Your Road é uma canção que foi a primeira dessa safra de músicas em inglês Já fiz a música sabendo que aquela letra tinha que ser em inglês Em momento algum eu pensei que ali caberia uma letra em português Fala um pouco de você explorar as suas possibilidades De você se contentar com a forma que você está no mundo Do porquê que você veio ao mundo Que você tem alguma missão aqui Você tem como fazer boas coisas E agora eu me encontro no caminho de amar Na busca do amor por todos Por tudo e por todos Vila Bueno é uma música que fala um pouco dessa realidade que a gente vive hoje Dos romances virtuais As pessoas se utilizam de pseudônimos e muitas vezes nem se mostram E a letra conta um pouco disso De um cara que está do lado de cá E imaginando quem que está do outro lado E da vontade que ele teria de poder tocar aquela pessoa De poder abraçar aquela pessoa e tal Então Vila Bueno é uma canção que trata disso De uma forma bem velada Bem sutil Não fala nada descarado de internet e tal Mas se a pessoa prestar atenção na letra Ela vai poder ver Que a mensagem que eu quis passar foi exatamente essa